A voz do povo é a voz de Deus. Por isto, sendo prefeito do povo, a partir de 2013, vou atender ao que o povo mais quer. Vou reduzir as passagens de ônibus de R$ 3,00 para R$ 2,00. Veja bem, de R$ 3,00 vou reduzir para R$ 2,00. E também vou estender a duração do bilhete único, de 3 horas para 6 horas a mais. Assim, usuários do trem, do metrô e do ônibus terão mais tempo para fazer melhor a integração do transporte no seu dia a dia. Eu garanto, no meu governo, ninguém mais vai ser transportado como sardinha na lata. Pois eu vou encher essa cidade de mais corredores de ônibus e ampliar a atual frota para dar mais conforto ao usuário paulistano. Eu falo e cumpro!